E o final de semana foi de muita chuva Chuva registrada no Cariri Paraibano E vemos nas imagens Rio Paraíba com uma boa quantidade de água Na região de Caraúba Descendo até o Açudo e Pitaço Pessoa É isso daí pessoal Esse é o polo do canal Não Fique Parado Se você chegou por aí, aquele abração Um bom final de semana 20 de janeiro de 2024 Vendo nas imagens Rio Paraíba Uma boa quantidade de água Água barrenta Descendo até o Açudo e Pitaço Pessoa Pessoa registrando Fazendo aquelas imagens E deixando você por dentro O Açudo é esse que é o segundo maior Reserva todo o estado da Paraíba Com aquela grande importância Levando água para a região do Cariri Paraibano Grandes cidades, Campinas Grande, Queimadas Toda aquela região Bolquerão Cidade das proximidades São mais de 20 cidades Recebendo água do Açudo e Pitaço Pessoa Hoje, medição aí segunda A ESA está com 36,95% da sua capacidade máxima Um total de 172 milhões de metros cubos de água Segundo o maior reservatório do estado da Paraíba Com capacidade de 466 milhões de metros cubos de água Então é isso daí, pessoal Água decente Creio que a partir da manhã Esse volume já vem a aumentar Amanhecendo para domingão Deve estar registrando aí Aquela grande quantidade de chuva Caindo na região Do Rio Paraíba Então é isso daí, pessoal Aquele abração Que Deus abençoe a todos vocês Vamos junto, hein? Chegou! Então segue E vamos embora Oh, toma animada, hein?